Existe uma luta no campo astral contra as forças diabólicas. O que não se sabe é que essas forças não são sempre necessariamente malignas ou benignas. São somente forças. Forças que atormentam as pessoas, causam dor, sofrimento. E a nossa missão é tornar as pessoas libertas. Nonato, tu tá me assustando. Eu nem comecei a te assustar ainda, Júlio. Assista no Prime Box Brasil. Liberto.